A IRANEC lançou seu novo programa de pagamento ferido chamado Income Sharing Agreement, ASA, em português, Acordo de Rendimento Partilhado, no qual poderás inscrever-te nos nossos cursos sem custos iniciais. Depois de formares, nós ajudamos-te a conseguir um emprego e só a partir desse momento começarás a pagar uma porcentagem do teu salário bruto mensal. Os três princípios do Acordo de Rendimento Partilhado são os seguintes. Primeiro, não há um empréstimo e não tem juros. Com este Acordo, apenas te comprometes a pagar uma porcentagem do teu salário bruto mensal durante um período pré-definido. Segundo, é ajustado ao teu salário. Quando obtiveres um salário mínimo de 1.250 euros brutos mensais, irás começar a pagar apenas 12% dele. Se perdês o teu emprego ou o teu salário baixar, pausaremos estes pagamentos até voltados a obter os valores mínimos exigidos pelo Acordo. Terceiro, tem um período pré-definido. O teu Acordo terminará quando atingires uma das seguintes condições. Ou teres pago um total de 48 mensalidades, ou teres pago 1,5 vezes o valor do Bootcamp. Com a ASA, foca-te nos teus estudos e não te preocupes com os custos.